. 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 Beleza. Falou? Falou. Tchau pra vocês. Boa viagem. Vamos ver. Faz barulho? Tchau, tchau. Boa viagem. Boa! Boa viagem. Marcelo. Vem, Marcelo. Tira a foto. E aí? Obrigado. Obrigado. Você quer complexo? Não. Aí está bom. Obrigado. Vou tirar mais uma para garantir. Isso. Beleza. Vê se ficou boa. Não, não. Não, não. Só não sabe. Ai, gente. Que vida boa suas, hein? Deus a Deus, hein? Ai, que delícia. É que você não sabe, o Márcio fica nervoso com a Taubaté. Ele fica estressado. Vocês moram em Taubaté? Taubaté. Ai, ficou bom. Então, tá bom. Obrigado, hein? Obrigado.